Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto Hoje vamos falar aí sobre o último show do Kiss Aliás, antes da gente começar a falar, eu já quero que você me responda aí nos comentários Você acredita que realmente essa última apresentação aí do dia 2 de dezembro de 2023 Foi a última do Kiss? Já diz aí pra mim nos comentários Galera, também aproveitando, falando em comentários Vou pedir pra vocês deixarem, como sempre, a opinião de vocês Sem ofensas, eu sei que vai ter muita gente que vai chegar aqui no canal Que não conhece o canal, então já é bom esclarecer Sou fã de Kiss, já assisti o Kiss, imagino eu com mais 7 ou 8 vezes Inclusive lá fora, lá nos Estados Unidos, já fui ao Kiss Cruise Eu imagino que muita gente vai chegar aqui no canal por conta de ser um vídeo falando sobre esse último show Então eu já gosto de esclarecer que não é porque eu sou fã de Kiss que vai ser só rasgação de seda Vou fazer as minhas críticas habituais também Como bom fã de Kiss, vou criticar Então já vou começar falando sobre essa questão aí do último show Porra, fiquei muito feliz que eu vi lá no Instagram Que teve uma galera do Brasil que foi, gostaria de ter ido também Só não fui por questões financeiras Porque em maio desse ano eu já tinha ido para os Estados Unidos E ia ficar muito pesado para ir só para assistir ao show do Kiss Mas assisti aí essa transmissão do Pay Per View Então eu vou comentar sobre isso Show do Kiss, de uma maneira em geral Eu acho que sempre vale a pena a gente assistir Eu não fui nessa última apresentação de 2023 Aliás, fiquei meio... Achei uma marmotagem deles Vieram em 2022, falaram que era a última vez Que estariam vindo ao Brasil, não sei o quê E aí depois voltaram para o Monsters of Rock Uma tremenda marmotagem Mas tudo bem Ainda assim gostaria de ter assistido ao vivo a esse show do dia 2 de dezembro Ou do dia 1º, do dia 2º, tanto faz Bom, mas a questão é a seguinte Como um show do Kiss foi mais do mesmo Tudo que a gente espera do show do Kiss estava lá Aquele telão de LED maravilhoso Um setlist para um fã do Kiss Que eu acho que é válido, é legal Trocaria uma musiquinha ou outra Mas de uma forma geral Sei que vai ter gente que vai falar Ah, mas está reclamando Se bota isso, está reclamando Se não tem isso, está reclamando É, vai fazer o quê? É a vida, né? Então, eu acho que 20 músicas, né? Se a gente descontar aí os solos Um setlist legal Porém, mais do mesmo, né? Para quem já está acostumado sempre a show do Kiss Mais do mesmo Mas ainda assim Eu iria mesmo com todos os problemas técnicos Não vou nem colocar a parte física, né? Porque a gente sabe das limitações do Paul Stanley Do Gene São senhores aí na casa dos 70 anos A gente sabe da playbackada do Paul Stanley Embora tenham uns aí que ainda resistam Fala que não Que não tem Tem playback sim Se você observar bem algumas músicas Tem playback Cara, na C&F ficou gritante o playback Mas tudo bem Isso aí Essas... Esses detalhes aí Fica tudo bem Ainda assim eu iria Eu sei que tem gente que não vai por conta disso Eu iria ao show assim mesmo Porém, vem Agora vem a A minha crítica principal Que é o seguinte Pô, já que se trata do último show, né? Vamos colocar que é o último show Cara Por um show De comemoração Se a banda realmente É... Vai parar de se apresentar Não digo acabar Mas vai parar Vamos colocar que a banda vai parar de se apresentar Cara, a banda parando de se apresentar Na minha visão Eles deveriam fazer algo diferente Tá? Tudo bem O show de duas horas Pouco mais de duas horas, né? Se a gente contar aí Já aquele finalzinho lá Porra, como um show do Kiss Se eu tivesse levando uma pessoa que nunca assistiu Eu acho que Porra, foi uma apresentação boa Pra quem não conhece a banda Ou mesmo pra quem conhece Mas não teve oportunidade de ir Cara, como um show legal Mas como uma última apresentação Eu acho que faltou Porra, acho que faltou sensibilidade Dos caras ali De fazer uma homenagem adequada A família Kiss Principalmente Peter Criss Ace O próprio Vinnie Vincent Bruce Kulik O próprio Mark St. John Eric Carr Deveria, cara, sei lá Botava uns vídeos Já que não querem convidar os caras Pra participar Ia ficar meio estranho também, né? Os caras maquiados Chamar o Bruce Kulik Pra tocar Mas enfim Já que não foi feito dessa forma Pra colocar uma homenagem Porra, no telão Porra, no telão Diferente daqueles videozinhos Que a gente já tá acostumado Enquanto eles tão tocando Que rola nos negócios Não, cara Faz um negócio Legal Coloca umas músicas Diferentes No set Sei lá Eu acho que deveria Eles deveriam tratar Esse show aí De outra forma Na minha visão Foi apenas Mais um show Da End of the World Tour Foi a mesma coisa Que pegasse esse show aí E jogasse no meio da turnê Seria apenas mais um show Com exceção daquele final ali Aliás Vamos falar também Sobre Esse A New Era Begins Dos avatares, né? Aliás Antes de eu falar dos avatares Eu Abri uma enquete Aqui no Youtube E também no meu Instagram Pedindo pras pessoas falarem As suas 10 músicas Preferidas Do Kiss Então no final do vídeo Eu vou falar Quais foram as músicas Mais votadas E... Mas eu vou deixar lá Pro finalzinho Pessoal Aqui no Youtube O pessoal não votou muito não No Instagram O pessoal Respondeu muito lá A caixinha As 10 músicas Mais preferidas Eu vou falar no final aí Quais foram as escolhidas Bom Em relação aos avatares Eu achei a ideia Dos caras Interessante, né? Fizeram captura de imagem Capturaram Eu assisti inclusive Ao... Fizeram um documentário De meia hora Que está no Youtube também Do Paul Stanley E do Dini Conversando com Os criadores Do... Com o pessoal da... Da produtora Eu achei legal É... Os caras fazerem isso Porém... Acredito que Para os fãs Mais antigos Do Kiss Eu não sei não Cara Para mim Não vai colar Eu não iria Assistir uma... Uma apresentação De avatares Para mim Isso aí é legal Para você ver no vídeo Lá para você ver no vídeo No final do show Eu achei que ficou sensacional Cara Mas eu não compro Essa ideia De ir assistir um show De avatar Cara Eu estou fora Talvez para a nova geração Talvez isso pegue a nova geração Eu estou fora E acredito que os fãs antigos Também não vão Comprar muito essa ideia Ah Porque agora o Kiss Está imortalizado Irmão Se não tivesse feito nada O Kiss Já estaria imortalizado Por conta de toda a história deles Cara Por conta dos últimos 50 anos Na minha visão O Kiss Já está imortalizado Eu acho que não Isso aí é só um detalhe a mais Achei bem interessante Porra As expressões Né Faciais Do Dini Do Paul Cara Muito legal Mas eu não compro Essa ideia aí Dos avatares A New Era Begins Cara Para mim Já deu Eles vão querer Colocar isso aí No cruzeiro Com certeza Aliás No Dini Nesse documentário O Dini fala Que vai ter um museu Em Las Vegas Na verdade Esse museu Ele já existe Já quando eu estive lá Em 2015 Que era Chamado O Kiss Mini Golf Mas já era praticamente um museu Várias peças Uma memorabilha Várias peças Que foram usadas Em turnê Paradas do Vini Vincent Do Bruce Kulik Tem o Porsche Que eles presentearam O Eric Kerr Isso tudo já tinha Eu não sei Achei que Porra Foi 10 Legal Mesmo com aquelas Limitações de sempre Que a gente já sabe Porém Como um show Considerado um show De despedida Eu achei que Foi meio Faltou Faltou bastante coisa ali Né Tudo bem Os caras não querem Botar participações Mas porra Faltou Uma homenagem a mais Poderiam ter colocado Mais músicas Embora A duração Do show Tenha sido satisfatória Duas horas Considerando A idade avançada Dos caras Mas eu achei Que faltou algo mais Ainda assim Se eu tivesse ido Eu ficaria feliz De ter ido Mas ficaria Com aquele gostinho De quero mais Faltou coisa ali Em relação A esses avatares Cara Pra mim Não Não me pegou Não me convenceu muito Achei que foi legal Pra botar lá No videozinho Lá Não sei o que Que eles pretendem De fato Fazer Daqui pra frente Em relação a isso Vamos aguardar Mas pra mim Não pegou E Vamos conferir aí As músicas Agora eu preciso Da minha cola Vou dar uma olhada aqui Nas músicas Que o pessoal Escolheu Então galera As 10 músicas Escolhidas Pela galera Do Youtube E pela galera Do Instagram Foram as seguintes Eu não tenho Nada a ver com isso A escolha foi de vocês Então vamos lá As mais votadas Galera Da menos votada Para a mais votada Foram Lick It Up Firehouse Unholy Calling Dr. Love Black Diamond Creatures of the Night Heavens on Fire Love Gun War Machine E Detroit Rock City Então essas foram As músicas Mais votadas Na última enquete Que eu abri aí Galera Mais uma vez Eu vou pedir Para vocês comentarem aí O que vocês acharam Dessa última apresentação Do Keys Esse show de despedida Vocês acreditam Que realmente Vai ser o último show Curtiram a apresentação Me fala também O que vocês acharam Sobre esses Avatares aí A New Era Begins E coloca Hashtag Kiss Para me mostrar Que você ficou Até o final do vídeo Se você não é inscrito Do canal Vou pedir para você Se inscrever Para você que já é da casa Mais uma vez Muito obrigado Por mais uma visita Vou pedir para vocês Deixarem aquele like Maroto E a gente se vê Em uma próxima oportunidade Valeu Fui